Fala aí meu amigo comprador de Alchemist, como vai vocês nessa manhã maravilhosa de terça-feira? O bicho pegando no mercado, a LCX, pessoal, subindo muito, já está chegando nos 33 e 64 Na Binance 33 e 77, chegou a bater os 40 doletas, tá? Eu comprei ela a 14, fiz médio, 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 14, estou comprando a 14, mais de 100% de alta, vou falar sobre isso aqui É uma criptomoeda que eu venho falando há bastante tempo, teve alta histórica de 11 mil dólares Na Binance aqui, está marcando alta histórica de 2 mil dólares, eu tenho 29 LCX, tá? Vou tentar comprar mais um pouquinho com alguns trades, vamos ver se vai dar certo O market cap dela é de 69 milhões de dólares, 18 milhões é o volume O tamanho do projeto é de 2.802.950 a LCX É muito pouca criptomoeda no mercado Então, é uma criptomoeda que eu espero ela nos mil dólares, tá pessoal? Pra mais Se der tudo certo no mercado cripto e ela for até esses mil dólares Como a TRX essa semana também explodiu, bateu quase 600 dólares Aí estava sendo negociada a cento e poucos dólares Eu pensei em comprar e acabei não fazendo esse trade E agora a gente tem uma criptomoeda que pode subir 6 mil por cento Esse ano sobe 140% Nas últimas 24 horas ela sobe 101, ela caiu 1,25% Depois de ter subido muito, tá? Nos últimos 14 dias 84% Na minha carteira ela está com mais de 100% de alta É uma das criptomoedas que eu aposto no mercado Eu sou o Romaro Criptomoedas Se você gosta do meu conteúdo Aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do meu canal Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda A gente vai pra mais um dia de guerra E se você ainda não é membro do canal Torne-se membro do canal pra continuar ajudando o Romaro a crescer Evoluir aí no mercado de criptomoedas E que o YouTube entenda que meu conteúdo é precioso, tá? A gente tinha um rompimento de nuvem de Shimoku na semana retrasada Rompemos a nuvem de Shimoku E começamos uma tendência de alta, tá pessoal? Tinha um mega pivô aqui nos 20 dólares se formando Se formou e foi embora, já bateu alvos Meu médio, como eu falei que você está nos 14 dólares Então eu tenho aí uma bagatela de alta na Alchemist Já na minha carteira, né? De tudo que eu for investido aí Uma bagatela de mais ou menos com esse topo aqui 129% E quando bateu lá no topo eu tinha 179% Aí eu pergunto, por que você não realizou lucro, Romaro? Porque pra mim não é interessante Eu quero levar ela pros 1000 dólares, 500 dólares, sei lá Quando eu achar que o Bitcoin chegou na máxima histórica Aí eu vou liquidar esse tradezão Mas eu pretendo carregar até ela chegar aos 1000 dólares, tá? Até ela ficar muito, mais, muito, mais, muito valiosa E interessante pra mim Até porque esse preço ainda não muda a minha vida, tá pessoal? Eu quero que as criptomardas que eu compre Nesse início de 2024 Mudem a minha vida no início de 2025 Pra mim essa é a última oportunidade De ficar rico com o mercado cripto Porque quando entrar na bolsa, ETFs e outras coisas Isso tudo vai mudar Aqui no gráfico diário A gente tem o que? Pivô de alta novamente Tem alvo o pivô de alta, tá? Sinceramente Eu espero que ela vá buscar E ela já rompeu o topo Espero que ela vá buscar a casa dos Deixa eu ver aqui A casa dos 51 dólares Lá pode ser que a gente veja um pullback Tem que esperar também o pullback do Bitcoin O pullback do semanal da LCX Que já vem em forte alta Eu vou ficando de olho aí no gráfico Pra ver se eu consigo pegar mais Uma explosão de alta Quando ela fizer um pullback Eu vou comprar mais dela E aí tentar fazer um trade Pra pegar mais 10, 12, 11 criptomoedas A depender do que vai acontecer, tá? Então aí tô na expectativa de alguns pullbacks Pra entrar novamente E pegar aí meu trocado E deixar pra longo prazo Pra ver o que acontece, tá? Topzera aí a LCX Se der tudo certo Alguém falou, perguntou pra mim Se a LCX a equipe tinha abandonado Olha, eu pesquisei no site Fiz algumas pesquisas Eu não vi nada relacionado a isso Mas se aparecer alguma coisa Eu já vou deixar de sobreaviso aqui pra vocês O ideal é que pra você que não tem experiência Ou deixar pelo menos no 0x0 Então fiquem de olho no mercado de criptomoedas Eu sou Romaro Criptomoedas Se você gosta do meu conteúdo Aproveita, deixa o like E torne-se inscrito do canal Lembrando que nada que eu falo aqui É recomendação de compra ou de venda Aquele abraço pra vocês Até a próxima e fui! Tchau! Tchau! Tchau!